E aí sua lenda, deixa aquele like para fortalecer e também se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia do cenário de Free Fire. E aí seu mito, no vídeo de hoje você teve muitas farpas e o Moreno tiltado no campeonato do Nobru 4v4. E quem jogou dessa vez foi o time Moreno versus o time dos Crias. Vê isso aí. 2x1, hein? 2x1, o PHzinho tá sozinho, os Crias podem fechar num 7x2, quem sabe agora já garante o primeiro round! Meu amigo, eu vou ali, mas nem graça ficar aqui, eu vou me parpar os outros ali. 1x1, viu? 1x1, viu? Deitou vantagem agora, já encontrou o segundo, já tá marcado. Olha o Manu Max! 1x1, ó! Levantou! 1x1, ó! 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 Saiu o Moreno e seu time vão gostando do jogo! Ó! 3x1 e a gritaria começa agora, ó! Olha aí! A comunicação das feras. Vai tomar 7x0, hein? 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 Vem, porra! Vem, cara! Vai tomar 7x0, gritou ali. E, ó, tem que lembrar, galera, que esse time do Moreno parou de jogar um round no meio do round pra farpar. Foi eles mesmo! Foi eles mesmo! Os caras abandonaram! Partilha vamos que vamos! Tá ligado? E, ó, as feras aí, 2x0, hein? Vai tomar 7x0, hein? Vai tomar 7x0, hein? Vai tomar 7x0, hein? Vai tomar 7x0, vai tomar 7x0! Vai tomar 7x0, vai tomar 7x0 e fica caladinho! Fica caladinho! Vai tomar 7x0 e vai ter que atacar caladinho, velho! Senta! O destai é abandonado! Senta! Senta! O juiz tentando controlar ali, vai tomar uma futovelada do Moreno, que eu vou dar risada, tá? Mandaram o mano matar. Ai, o que é isso? O que é isso? O P.H. olhou e fez um erro. Vem pra trocação honesta. Vamos ver se o P.H. consegue. Ele derruba mais ela. Tira minha roupa! 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 Tira minha skin! Tira minha skin! Tira minha skin! É, os caras estão jogando a minha skin nele. Tira minha skin! Tira minha skin! Ele mandou a minha skin! Tira minha skin! Tira minha skin! Tira minha skin! Eu quero ver. Produção, vai passando o jogador aí do time do Moreno, produção. Vai, cadê? Joga pra lá o spec. Joga pro time do Moreno. Boa, vai passando o jogador aí. Passa aí, produção. Ó o P.H.zinho. Tira minha skin! Que eu não vou morrer! Não vem barulho! Tira minha skin! 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 Vai estudar, você é nerd. Não quero ouvir a sua voz. Não quero ouvir a sua voz. Não quero ouvir a sua voz. Cala a boca. Pô, não é possível. Tem gente levando pro coração, hein. O você é nerd pegou, hein. Eu acho que é o nerd. Acho que deve ser um v2. Vixi! É 3x1. Ó o x1. Fica que que que! Fica que que! Fica quietinho! Fica quietinho! Fica quietinho! Fica quietinho! Fica quietinho! Você é nerd, pô! Tu é nerd, pô! O Moreno tá focando no flop, hein. Tá querendo ali, ó. Professor, eu quero ver as kills. Vai tomar bronca ali, hein. Eu acho que não tá passando do limite não, né. O cara tá indo na boa. Você é nerd. Não tá xingando a mãe. Não tá falando palavrão. Pegou, derrubou, pegou. Um v1, hein, papai. Flup! Flupizada! Não encaixou! Fica quietinho! 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 Se não me engano, deve ter levado uns três aí nessa... Eu não posso comprar! Quando eu produzo aí, treino! Eu não vou comer! Ei, cara! Ei, cara! Fica quietinho! Fica quietinho! Fica quietinho! Fica quietinho! Fica quietinho! Fica quietinho! Os cara esquece de jogar, pô. Não tá nem comprando nada, né. Não! Deve estar indo jogar sem gelo, tá ligado, mano? Fica quietinho completamente preso dentro da casa. E tá aí, né? É o 5 a 2, 5 a 2! O Tio! Cê viu? Mandou um chave! Sabe... sabe o que que rolou? Bate! Paz cá, morena! Tá falando? Ô, piada assim, tira o meu esqui, jim! Tira o meu esqui, rapaz! A boca, o meu esqui! Tira o meu esqui, rapaz! Tira você também! Cê tá botando pro doido e tá com a esqui nele! Não tem como. Nossa, Flum. Ele tá mandando quitar. Conta aí! É o Brabão? Comédia! Você não é o Brabão? Comédia! Bora, Timão, caralho! Ave Maria! 5 a 3! Bora que bora! Olha aí! O homem tá arrebentando! 10 abates tá fera! Lembrando que tava 5 a 3! O Brabão! O Brabão! Quem foi o Brabão? Eu já te falei, Xará! Demorando! Falei de não levantar a cadeira porque você levantou! Vem! Tá toando aí o teu comédia! Dá o suma que ela te trouxe aí, ó! Toando! Cremero, caralho! Tio 9 só dá risada! Tio 9 deve tá falando, mano, que que esse moleque doente tá fazendo no meu time, tá ligado? 1v2, pá! Mas vamos ver aí, né? Mas acho que ele não é muito legal gostar não, viu? É, gostar é uma coisa agora aí, ó! Eu gostei! Olha na minha cara! Olha na minha cara! Olha na minha cara! Você é nerd! Você não vai jogar! Você é nerd! Cabelo de miojo! Carada! Eu falei pra você que eles vão continuar atrás do flop! O 2x1 era contra o tio 9, eles nem olham, sabe? Tá muito preso ali, a trocação é aberta, vem pra cima, derrubou mais um! Muita vantagem agora pros Frias! Já tem um jogador eliminado, é o 6x6, no grupo! Eu não aguento! Vai tomar no cu! Até o tio 9, mal! Até o tio, hein? Mas o tio 9 só levanta também, tá vendo, né, Trapa? Olha a dancinha! O tio só levanta pra falar quando ganha a vida, né? Que azar! Que azar! E agora, meu amigo? E agora? Vai fazer o quê?! O time de desligar! 105, vai fazer o quê?! E o time de desligar?! 5x1, que vai fazer o quê? E o time de desligar! 3x1, 3x1, 4x1, 4x1 É a 2x1 que é o time que eu sou a gente! Tá quase, gente, pra eu morrer! O time de desligar, os impostos são! Ei, jota, se controla lá! Não, eu vou controlar, relaxa, no grupo! Eu tô de segurança! O microfone... O PHZIN, PHZIN, tá tudo! Olha essa ratinha do mano! Ei, 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 peraí, ei, ei, peraí, 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 só calma, só calma, só calma. Ih, ei, pffio! Seguida vez, olha aqui, sem muita coisa CR. Segunda vez que isso aí a produção de novo foi lá e, tiviste o meu braço pro carro esquerdo. Não pode farpar mais? Não pode farpar pro cara esquerdo! А, não, calma aí! Segunda vez a produção já rouba! O크ampo lá do... Calma aí, calma aí, calma aí. Eu sou seu amigo, todo mundo aqui é amigo, mas uma coisa eu não concordo, você não pode falar de produção quando a gente tá tendo uma produção dessa do caralho, não é babanovo não. Até porque a chamada de atenção foi dos dois lados, né? Com certeza, troco. Desculpa aí pra todo mundo, troco. Tamo junto aí, troco, por desculpar todo mundo aí. Eu errei, tô ligado. Foi na hora da emoção, tava nervoso, tá ligado? Tamo junto aí pra quem aceitar, mas desculpa. Tem campeonato pela frente ainda. Tem o nosso campeonato. É, amanhã tem mais. Tá tudo em casa, é nóis. Tamo junto, agora sim, moreno. E aí eu vou te falar, isso é atitude de homem, tá? De reconhecer o erro, veio aqui, pediu desculpa e vida te segue. E aí, para você, qual foi o time que mais farpou? E para qual time você estava torcendo? Comenta aí na sua opinião sua lenda. E aí, você chegou aqui no final desse aquele famoso like? E também ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E também, se você quiser assistir outro conteúdo do canal, tem um aqui, tem outro aqui e tem outro aqui. Muito foda os três, só você escolher. E se você também não se inscreveu, ó, só clicar aqui. Então, deixa o like e se inscreva aí. E é nóis! Deixa eu te dar a foda. E aí, se você for. E aí, se você for. E aí, se você for. E aí, se eu quero. E aí, o que eu quero. Obrigado.